Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, já estamos ao vivo, vou aguardar um pouquinho, bastante gente já aderindo a nossa transmissão, quero agradecer a todas e todos que estão aqui nos acompanhando. Um abraço a Sônia, um abraço ao Rovanir, um abraço a todos vocês, a Alaide, que estão aqui ao vivo acompanhando. Um abraço forte aí ao Adnan, todo o povo lá de Cruzeiro do Oeste, um abraço ao Geisel, a Andressa. Pessoal, uma notícia em primeira mão, um fato extremamente importante, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, acaba de decidir por depoimentos e a busca e apreensão dos celulares do presidente Bolsonaro e do filho dele, Carlos Bolsonaro. Quero pedir que vocês, além de estarem comentando aqui essa transmissão, vocês façam o compartilhamento dela. Assim a gente vai dar uma proporção ainda maior a essa iniciativa que foi nossa, dos partidos, dos parlamentares, de pedir ao Supremo Tribunal Federal que, obviamente, faça aquilo que Bolsonaro impediu a Polícia Federal, com a conivência de Moro, Bolsonaro impediu a Polícia Federal de investigar todos os crimes que ele está envolvido, todos os crimes que os seus filhos estão envolvidos e, nesse caso, especialmente, Carlos Bolsonaro, o famoso Carluxo. Um abraço aí a Zem, um abraço a todos que estão aqui nos acompanhando, a Dilson Neves. Nós precisamos repercutir essas decisões, pessoal, para ficar cada vez mais evidente que acabou para o Bolsonaro. Não dá mais. O Bolsonaro comete crimes diariamente, age com irresponsabilidade. Isso está custando milhares e milhares de vida. Então, participem dessa transmissão, deixem aqui o comentário de vocês, a manifestação de repúdio de vocês, o sentimento de vocês a esse momento tão grave. Um abraço para Gladys, um abraço para todos que estão em Moarama nos acompanhando, em Cascavel. Está com a gente também o Daniel, a Margarida. Pessoal, essa decisão do Supremo Tribunal Federal que encaminhou o pedido ao Procurador-Geral da República, ela tem grande relevância, porque ela vai ajudar, inclusive, a CPI das fake news a avançar ainda mais a desbaratinar o gabinete do ódio. Queria que quem está assistindo aqui comentasse. Quem já ouviu falar do gabinete do ódio? Está com a gente aqui a Edith, está com a gente o Ailton acompanhando, a Vilma, que está lá em Alta Floresta, no Mato Grosso, o Aladim. Queria ouvir de vocês aí quem já ouviu falar, quem conhece o gabinete do ódio. Isso não é uma denúncia nossa, da oposição. Foram parlamentares do próprio PSL, do próprio partido de Bolsonaro, partido dos filhos dele, que revelou a existência do gabinete do ódio. O gabinete do ódio, pessoal, é uma estrutura ilegal, é uma estrutura criminosa, que desde 2018 está produzindo fake news, está propagando fake news, produzindo mentira, propagando mentira. Quem se lembra aí, pessoal, comentem, da mamadeira de piroca ou do kit gay. Mentiras, fatos que nunca existiram, que foram criados, abusando muitas vezes da fé religiosa de pessoas na eleição de 2018, e que foi um fato determinante para que Bolsonaro pudesse ganhar as eleições por poucos votos do nosso candidato Fernando Haddad. Então, de 2018 para cá, o gabinete do ódio funciona, financiado na campanha com dinheiro ilegal dos americanos e de empresários picaretas brasileiros, e passou a funcionar em 2019 e agora em 2020, o gabinete do ódio, pessoal, passou a funcionar com dinheiro público. Nós estamos fazendo as denúncias, tem uma série de investigações, mas o dinheiro que podia ir para construir uma escola, o dinheiro que poderia estar sendo usado para o Minha Casa Minha Vida, o dinheiro que poderia estar sendo usado para apoiar as universidades, a pesquisa, o desenvolvimento de tecnologia, de vacinas, por exemplo, de medicamentos, está sendo usado para produzir fake news, para atacar adversários políticos, para mentir a respeito da vida de milhares de pessoas que ousam ter uma opinião contrária ao que pensa o Bolsonaro. E o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, ele é o líder do gabinete do ódio, ele é vereador no Rio de Janeiro, nem fica mais no Rio de Janeiro, ele fica em Brasília, tem uma sala no Palácio do Planalto, a CPI das fake news já identificou isso e a partir dali, da CPI das fake news, ele produz mentira, propaga, organiza sites, um exército de robôs, robôs virtuais, que no Twitter ficam repercutindo aquelas hashtags fajutas que eles criam, mas que acaba tendo uma proporção muito grande. Então está muito perto, pessoal, a CPI das fake news já vinha avançando nisso, Agora, com o pedido de apreensão do celular do Jair Bolsonaro e a apreensão do celular do filho Carlos Bolsonaro, a gente deve avançar ainda mais. Isso faz parte de outras investigações, de um inquérito que está lá no Supremo Tribunal Federal, e faz parte também de uma denúncia que nós, parlamentares, temos feito repetidamente dos crimes, das ilegalidades, dessa conduta do Bolsonaro interferindo investigações, impedindo investigações, porque, obviamente, vai aparecer toda a corrupção, todas as ilegalidades, todos os crimes que na campanha, e agora em 2019, em 2020, eles cometeram. Bolsonaro tem medo da verdade. Bolsonaro pede intervenção militar, apoia atos de intervenção militar, pessoal, porque tem medo da verdade, tem medo da investigação, tem medo da justiça, tem medo do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro tem medo do Congresso, tem medo de ser investigado, tem medo de uma CPI. Por isso, ele instiga a população a defender ditadura militar, e, por isso, ele cria tantas polêmicas, tantos tumultos, ele tenta criar o caos no país para tentar ter um mínimo de possibilidade de sobrevivência política. Não terá. Vocês viram ontem. Eu quero, inclusive, agradecer aqui a todos que estão com a gente, acompanhando essa transmissão, pedir que vocês compartilhem a transmissão. Ela está dando muito sucesso. Nossa transmissão tem a presença até de seguidores fanáticos do Bolsonaro, os famosos bolsominios, eles entram aqui na nossa transmissão, ficam assistindo, acompanhando, estão preocupados. Estou vendo aqui alguns poucos comentando, mas eu vejo aqui que a grande maioria, até pelas curtidas positivas, os coraçãozinhos que estão subindo aqui, a grande maioria é de seguidores aqui que compreendem a gravidade do momento, percebem que o Brasil caminha e já está dentro de um contexto de caos, percebem que Bolsonaro não tem mais a mínima condição de conduzir o nosso paraíso. Um abraço a Kelly, um abraço a Ana, Solange, um abraço ao José de Oliveira, que está colocando aí o gado, está colocando os bolsominios para correr, um abraço ao Janderson, a Marli, a Margareth. Pessoal, eu estou vendo muita gente comentar, mas tem algumas pessoas que não compartilharam ainda a transmissão. Não tenha um receio, pessoal. Clica aí no botãozinho de compartilhar, compartilha essa transmissão, que um número muito maior de pessoas vai estar nos acompanhando e nos assistindo ao vivo. Um abraço a Adriana Soares, a Margareth, a Valdecir. Para quem chegou agora, estou dando aqui a notícia em primeira mão, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, o decano, é o ministro mais antigo, mais experiente do Supremo, acaba de determinar a busca e apreensão dos celulares de Bolsonaro, do filho dele também, Carlos Bolsonaro. Eles vão ter que ser ouvidos em depoimentos, fruto dessas denúncias que nós temos feito. E isso atinge, pessoal, diretamente o gabinete do ódio, a produção de fake news, as ilegalidades, a fraude que fizeram em 2018. Isso atingirá o que estão fazendo agora, com dinheiro público, dinheiro que podia ir para a saúde, dinheiro que podia ir para a educação, que está sendo usado para financiar, para pagar sites de extrema direita, sites que propagam fake news, propagam mentira, e vão criando, é claro, um clima de ódio, porque eles atacam a honra das pessoas. Não é uma disputa de ideias, de diferenças ideológicas, de diferenças de pensamento. Não, eles produzem mentira para tentar silenciar, para tentar calar, para tentar censurar artistas, músicos, jornalistas, políticos. Esse gabinete do ódio, ele tenta calar, ele tenta censurar, ele tenta impor uma ditadura de pensamento que ninguém pode questionar Bolsonaro, ninguém pode fiscalizar o governo, ninguém pode ter uma opinião contrária. Então, isso tem a ver com a democracia, pessoal. Por isso, importante aqui a participação de vocês, estou dando a notícia em primeira mão, quero relembrar e pedir apoio ao fato que nós concretizamos ontem, pessoal. Quero saber quem acompanhou, comente aqui. Ontem, nós protocolamos o primeiro pedido de impeachment coletivo contra Bolsonaro, uma peça jurídica perfeita, mostrando os crimes, muito bem elaborada. Espero que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dê sequência, dê andamento nisso. Esse pedido de impeachment, pessoal, protocolado ontem, ele é assinado por mais de 400 entidades, organizações, das mais diferentes. Tem ali a assinatura de artistas, intelectuais, juristas, músicos, personalidades. Então, é importante vocês apoiarem essa iniciativa, divulgarem ela, porque isso tem a ver com o enfrentamento do coronavírus. Hoje, o que mais atrapalha o Brasil no movimento de salvar vidas, no movimento de conter o contágio, de diminuir a velocidade do contágio, é o Bolsonaro. Hoje, o que mais atrapalha o Brasil a ter uma ação nacional, coordenada, por exemplo, de negociação internacional, para comprar testes rápidos, para comprar respiradores, mecânicos, o que mais atrapalha o Brasil a ter uma coordenação nacional, até de diálogo internacional, é o Bolsonaro. O que mais atrapalha hoje o SUS a repassar recursos para os estados, para os municípios, habilitar novas UTIs, novos leitos do Covid, é o Bolsonaro. Hoje, o que mais atrapalha a população receber os 600 reais, a peça mais prejudicial nesse processo, é as atitudes do Bolsonaro, a tolerância dele com o Paulo Guedes, que inclusive está agora, não sei se vocês ouviram, comentem aqui pessoal, comentem aqui, o Paulo Guedes está querendo diminuir para 200 reais a renda básica emergencial. Nem pagaram para algumas pessoas o que é obrigação do governo, a primeira parcela, muita gente sem receber a segunda parcela que já tem direito, e eles começam a falar em reduzir para 200 reais, logo agora que as coisas estão se agravando, logo agora que as consequências econômicas estão sendo mais visíveis. Então o governo não age, Bolsonaro não cumpre a sua obrigação, não pode mais ser presidente. Olhem pessoal, e comentem aqui, eu quero que vocês comentem aqui, a situação das empresas, as pequenas empresas, as médias empresas, a situação dos agricultores, até agora não chegou uma ajuda sequer dos anúncios que Paulo Guedes e Bolsonaro fizeram. Nem uma ajuda, e não sou eu que estou dizendo isso pessoal. Converse e questionem, pequenos e médios empresários, converse e questionem, e aí publiquem. A opinião de pequenos e médios agricultores não chegou ajuda alguma. A Argentina está ajudando os pequenos empresários, o Paraguai, pessoal, está ajudando os pequenos empresários, o Uruguai está ajudando os pequenos empresários, o Brasil é o único país do mundo que não age a favor da vida, o Brasil é o único país do mundo que é lento, mesmo com uma lei obrigando a transferir renda para as pessoas, o Brasil é o único país do mundo que não dá um mínimo de apoio para as pequenas e médias empresas. É hora de juros zero, é hora de tirar a burocracia, é hora de parar com exigências impossíveis de serem cumpridas e liberar dinheiro para os pequenos e médios empresários. É pouco dinheiro que eles precisam diante da imensidão, da riqueza que o Brasil tem, pessoal. O Brasil torra por ano só pagando juros da dívida ativa, da dívida pública, que é da época da ditadura, o Brasil torra por ano 300, 400 bilhões de reais, pessoal. O país tem dinheiro, tem capacidade de pagar menos juros e ajudar os empresários, ajudar quem mais precisa. Das reservas internacionais que o Lula construiu quando o presidente divulgue isso, hoje o Brasil tem 1 trilhão e 500 bilhões de reais em reservas internacionais. O país tem riqueza, tem força, tem petróleo, tem recursos naturais, pode emitir moeda, a inflação está muito baixa, nós não temos perigo de surto inflacionário, até porque não tem consumo no nosso país. O Brasil pode, deve e precisa ajudar as pequenas médias empresas. Mas não ajuda por quê, pessoal? Porque Bolsonaro trava o processo, ele aposta no caos, ele aposta em agravar cada vez mais a situação econômica, Bolsonaro aposta em que morram cada vez mais e mais pessoas para criar um caos, para criar um tumulto generalizado, uma convulsão social e com isso tentar adotar um autogolpe. O que é um autogolpe, pessoal? Denunciem isso. O próprio presidente vai apoiar uma intervenção militar e os militares vão, diante de um caos criado, conduzir o país, claro, num regime ditatorial, opressivo, de intervenção quanto a direitos, quanto a liberdade. Nós não podemos aceitar isso, por isso, Bolsonaro tem que ser afastado imediatamente o quanto antes. Agradecer aqui todos que estão acompanhando a nossa ação. Quero convidar, pessoal, para vocês acessarem o meu canal no YouTube. Digita lá no YouTube Zeca Dirceu. Lá eu consigo colocar muito mais vídeos. É mais fácil de assistir os vídeos não só meus, mas vários outros debates importantes que estão acontecendo no país. Um abraço para a Margarete que está aqui com a gente. Um abraço para a Andressa. Um abraço a todos que estão comentando, que estão repercutindo. Fica então o convite para vocês irem lá no YouTube, acessem o site do YouTube, baixem o aplicativo do YouTube. Um abraço ao Luiz Sorvos, ex-prefeito de Nova Olímpia, que está acompanhando a transmissão. Um abraço a Simone que está aqui também com a gente acompanhando. Rubens Ferreira, bom dia amigo. Um abraço a Margarete mais uma vez. A Margarete é mestre em partilhas aqui. Pessoal, quero convidar para vocês conhecerem o Twitter também, quem ainda não conhece. No Twitter eu consigo colocar muito mais opinião em tempo real. O Twitter tem uma plataforma mais simples de você ver as opiniões, aquilo que eu escrevo, aquilo que eu estou pensando, aquilo que está acontecendo, na Câmara. Então, adicione o meu canal também no Twitter. E quem ainda não está no Instagram, que é uma plataforma que eu consigo pôr mais foto, mais vídeo, ela é mais dinâmica, fica um convite também para vocês me acompanharem no Instagram. E eu tenho um site, pessoal, www.zecadirseu.com.br Lá, diariamente, eu publico material, os artigos que eu tenho escrito com as minhas opiniões sobre vários assuntos. No meu site, vocês vão conseguir, pessoal, conhecer as ações solidárias que eu tenho participado, eu tenho doado uma parte do meu salário para a aquisição de alimentos, eu tenho participado e financiado a produção de máscaras para as pessoas que não conseguem adquirir máscaras, tenho participado de várias ações solidárias, nós estamos programando, inclusive, para os próximos dias, talvez na outra semana, uma ação nacional, estadual, de atividade solidária, que cada um, a gente vai escolher um dia da semana, a gente vai escolher um momento da semana, para todo mundo junto fazer alguma ação solidária, se você entrar no meu site, www.zecadirseu.com.br, você vai conhecer mais que ações solidárias eu tenho feito, como é que eu estou ajudando quem mais precisa, abrindo mão de uma parte da minha renda, e a gente vai também fazer essa campanha, eu acho que para daqui uma semana, para daqui dois dias, nós vamos marcar uma data e vamos fazer um grande dia de ação solidária para fazer, é claro, aquilo que é obrigação do governo, dar alimento às pessoas, viabilizar máscara, material de proteção individual, não é uma obrigação minha, não é uma obrigação de vocês, mas como o Bolsonaro não faz, o governo não age, não tem coordenação, não apoia os estados e os municípios, a gente vai se virando da maneira que dá. Quero agradecer aqui a audiência de vocês, estou vendo muita gente comentando, eu vou agradecer mais alguns nomes aqui, a Sônia Santos, o Diógenes, um abraço a Larissa, a toda a juventude lá da região da fronteira no sudoeste, um abraço a Angélica que está com a gente aqui acompanhando, a Sandra Farias, muito bom pessoal, a D Gomes, obrigado por terem acompanhado, divulguem essa decisão do STF, o cerco, está chegando cada vez mais perto, está fechando em torno dos crimes que Bolsonaro, seus filhos, tem cometido diariamente, nós vamos para cima com força, mas a gente precisa do apoio de vocês, então eu queria pedir, eu estou vendo aqui, pessoal, que muita gente comentou, mas teve pessoas que não compartilharam, então eu quero pedir que vocês compartilhem essa transmissão ao vivo, quando você clica aí no botão compartilhar, ou vai lá no Twitter e lhe dar um retweeter, ou compartilha o link do YouTube, a nossa transmissão fica muito maior, pessoal, fé, coragem, acompanhem as sessões da Câmara, ontem nós tivemos sessão e votações até às 11 horas da noite, estou bastante cansado, confesso, mas com muita energia, com muita determinação, nós vamos continuar combatendo as ilegalidades, os crimes, as insanidades do Bolsonaro, nós vamos continuar, pessoal, mesmo cansado, mesmo com excesso de trabalho, como foi ontem, até às 11 horas da noite, a gente vai continuar lutando para transferir renda para aquelas pessoas que precisam e ainda não receberam, nós vamos continuar aqui lutando para manter a arrecadação dos municípios e dos estados, que estão sim fazendo o seu papel em relação ao SUS, o atendimento na área da saúde, nós vamos continuar lutando aqui, pessoal, e defendendo que tenha apoio financeiro de verdade para os pequenos e médios negócios do campo e também da cidade, as pequenas e médias empresas, preciso urgentemente de um apoio, nós vamos cobrar isso dos bancos públicos que têm dinheiro, que tiveram lucros recordes, e a participação de vocês, é claro, nesse movimento é importante, então obrigado por terem me acompanhado, curtam, comentem, compartilhem essa transmissão e me assistam, pessoal, hoje à tarde eu vou entrevistar o governador do Piauí, Wellington Dias, que é governador pela quarta vez no Piauí, ganhou cinco ou seis eleições consecutivas, é um vencedor, o Piauí tem apenas 91 mortos, 2 mil casos, é um exemplo de condução o Piauí no enfrentamento do coronavírus, o governador Wellington Dias vai falar também um pouco do consórcio do Nordeste, um consórcio de estados, de governadores, que está dando um show, está fazendo aquilo que Bolsonaro deveria estar fazendo há muito tempo e não faz por incompetência, por irresponsabilidade, então hoje, pessoal, à tarde, vou até pedir para alguém da minha equipe comentar aqui, se eu não me engano é às 16 ou 17 horas, eu vou deixar o comentário aqui, pessoal, acompanhem essa transmissão ao vivo minha com o governador Wellington Dias do Piauí e junto com ele vai estar algumas pessoas que estão ajudando a tocar a fazer acontecer a questão do consórcio do Nordeste, nós vamos falar um pouco sobre a ação do Mais Médicos no Nordeste, revalidação de diplomas, vamos falar do conselho científico que foi criado com técnicos, especialistas, cientistas para conduzir o enfrentamento da pandemia do coronavírus, tem várias ações sobre compras, sobre políticas públicas que estão sendo feitas de maneira mais eficiente, mais integradas, reunindo todos os governadores, reunindo todos os estados do Nordeste, o Nordeste que é nossa grande fortaleza de luta progressista, de esquerda, então fica um convite para vocês, meu pessoal está assistindo aqui, vai colocar no comentário o horário, é 16 ou 17 horas, mais uma transmissão ao vivo, e precisando de dia, de manhã, à tarde, à noite, eu volto aqui ao vivo para dar mais informações sobre o desenrolar do nosso pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro e também dessa investigação, Bolsonaro é investigado, pessoal, por seis crimes diferentes com autorização do Supremo Tribunal Federal, é a primeira vez que isso acontece, ele estava impedindo as investigações na PF, agora, por iniciativa, luta de todos nós, Bolsonaro é investigado por seis crimes diferentes com autorização do Supremo Tribunal Federal, então sempre que tiver um fato novo, como foi essa decisão agora de apreensão dos celulares de Bolsonaro e do filho dele, o chefe, do gabinete do ódio Carlos Bolsonaro, eu vou trazer para vocês em primeira mão. Um abraço, pessoal, valeu, obrigado por estarem aqui. Um abraço.